Música Ora, muito boa tarde, meus amigos. Cá estou de novo para mais um programa, a bombá-los todos como sempre. E hoje o que é que eu trago para vocês? Trago para vocês o filminho da noiva do Grand Air Devil, Electra. E então antes disso só queria pedi-vos para subscreverem o canal, comentarem, likearem e ativarem o sininho, que é sempre importante para mim e para vocês. Ora, o filme Electra foi também comprado lá nos Nostros Hermanos, também com legendas em Tuga, acho que policam eles todos. E o risquinho é pintado, claro. Estes não metem azuis, como é cá. E então temos aqui a grande Jennifer Garner, um grande filme também muito underrated, não sei porque é que a malta não gosta deste filme, vá-se lá compreender. Realizado pelo gajo que fez o Reino de Fogo, o Rob Bowman. 97 minutos de filme. A nível de extras, como vocês podem ver, também está carregadinho. Vamos então ver os extras disto. Cenas cortadas, cenas alternativas, como se rodou Electra parte 1, como se rodou Electra parte 2, Electra reencarnações, Electra a mitologia grega e trailers. São os extras disto, é bombá-los todos. Depois temos o tal DTS, a expoli com isto tudo. E acho que a texta é N-rated também. A femme fatal da Marvel, Jennifer Garner, Electra, a ilumina mais sexy dos cómicos, demonstra que a sedução pode ser mortal. Electra volta à vida depois de sofrer feridas mortais em Daredevil e vive agora entregue exclusivamente à morte, convertendo-se então numa assassina a soldo mais letal do mundo. Mas nesta última missão, ela vê-se obrigada a tomar uma crucial decisão na batalha entre o bem contra o mal. Então a Electra vai ter que saber com os gandinhos todos, os gandinhos a transformarem-se, o caneco. Eu já não me lembro bem deste filme, sinceramente. Já há muito tempo que não vejo. Mas tenho que voltar a rever tanto o Daredevil como este. E tanto um como o outro, são grandes filmes. Eu fui ver este ao cinema e me grega meia a bravo. Não me lembro agora bem, bem, porque já há muito tempo que não vejo. Isto é um filme de que é? Não sei se diz aqui é. 2004, pois. Já passaram uns aninhos e o gajo já está um bocado esquecido. Mas sei que é umas grandes luzes. Se lembra-me de ver um gajo a mandar árvores abaixo, o caneco, uma cena de trombos árvores a cair, o caneco, a transformarem-se. Um gajo que acho que sai uns peixes. Cena toda amarrada, o caneco. Mas a nível de efeitos está a brotar no filme. Eu ganhei. E depois a Electra, claro. Com o fotinho vermelho, como ela é característica. No filme é excelente. E a Jennifer Garner aqui nisto estava nos pontos máximos. Estava e está. Para mim há de ser sempre ela a Electra. Foi a primeira, foi aquela que a gente conhece e viu. Para mim está feitinho. Por isso vai ser lindo voltar no Deadpool 3. Por isso aí está, meus amigos. Electra, a bombá-los todos. Juntamente aqui com o lábio namorado que na vida real, pois, eles dois até se casaram e tiveram filhos e o caneco. Claro, não é? Juntaram-se aqui na complicidade. Aí estão os dois a bombá-los todos. E é assim, meus amigos. Ficamos hoje por aqui. De mim, da turma toda. Nós nos despedimos em alta como sempre. Grande abraço e até ao próximo programa. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.